E aí galera, vocês estão bom? Bom dia! Primeiramente aí, gratidão a Deus, né? Gratidão a todas as pessoas que fizeram parte do nosso canal durante esse tempo. Essa é a bendita carta, né? Do Google AdSense. Todo mundo faz vídeo, né? Dessa carta. Tá aqui, né? Endereço, tudo aqui do Matias. Veio duas, né? Ah, essa aqui tá fechada ainda, viu? Tá fechadinha, ó. Não foi nem aberta. O que acontece? Veio duas, né? Na realidade demora demais pra chegar. Você faz o primeiro pedido, depois de um tempo, acho que só depois de 15 dias ou... Que se você pode solicitar a outra, caso não chegar. Correio, né? Vem pelos correios, então é complicado. Inclusive você paga por esse envio, tá aqui, ó. R$ 2,35. Quem paga é você, tá? É descontado lá na sua receita, daquilo que você tá recebendo, né? Que fica travado lá até você fazer o preenchimento lá no Google AdSense. Você tem que acessar o YouTube Studio Creator, né? Pelo Google, não pelo aplicativo do YouTube Studio, Pra você ter acesso aí a detalhes dessas informações. E assim, é uma sequência. Lá se você ler, você ver, você vai ver que tem uma sequência de passo a passo, né? Até a chegada desta carta. Eu recebi essa carta em mais de mês já. Eu não fiz nenhum vídeo. Falei, uma hora oportuna eu faço vídeo. Aí a patroa hoje falou, pode jogar fora? Falei, peraí, deixa eu fazer o vídeo. A dona Vivi Matias já ia jogar fora. Porque aqui tudo que ela achar que não presta, ela joga fora. Aqui uns dias eu que tô indo pro lixo. Mas tudo bem, faz parte. Aí eu peguei. Vou fazer um videozinho pra vocês mostrando aí. Explicando um pouquinho do Google AdSense, né? Como funciona. É assim, gente. Lá pelo próprio... Quem tá com a plataforma, utilizando a plataforma do YouTube pra fazer vídeos. Pra divulgar algum trabalho ou algo do tipo. E o canal chegar aí a 4 mil... 4 mil horas e mil inscritos. Você passa a ter direito à monetização do canal, né? Todo mundo já sabe disso. E tem uma nova modalidade agora também de monetização. Que é a dos shorts, né? Que se não me falha a memória, você tem que ter 10 mil visualizações nos shorts, né? E mil inscritos. Já também pode ser... Será monetizado. Tem que ter os mil inscritos em ambas as duas opções, tá? Tem que ter os mil inscritos. Só que no Google... No YouTube normal, pra você de vídeos, né? Sem seus shorts, você tem que ter as 4 mil horas. Ou as 4 mil horas, ou no shorts, 10 mil, é 10 milhões de visualizações. Algo é assim. Eu não me lembro muito bem, não, galera. Mas dá uma pesquisada aí. Se tornou até um pouco mais fácil pra monetizar. Ou seja, e essa monetização do shorts não é independente da monetização do normal, né? Do YouTube normal. Ela também tem validade. Se monetizar tanto por um quanto pelo outro, tá monetizado ambas as partes. Porém, quem monetizou não pelo shorts e tá monetizado só pelo YouTube normal, de vídeos normais, pra poder monetizar os shorts, você tem que fazer um outro cadastro lá. É uma burocracia lá que tem pra poder gerar receita. Não gera receita pra quem, no caso que nem nós, que fazemos vídeos normais, fazemos os shorts, não tá gerando receita. Não sei por qual motivo, mas não gera receita o shorts. Porém, ele dá engajamento pro canal, aumenta os inscritos. Ele tem uma métrica muito boa de visualizações, os shorts, de acordo com o que você faz. Viraliza, é legal, é bacana. Eu tenho vídeos aí com 12 mil visualizações. Vídeos curtos, né? Que é o shorts. Mas isso dá engajamento. Nesse vídeo, se não me engano, de 12 mil, eu tive mais de 25 inscritos que acrescentou. E aqui tá a carta. Vamos abrir essa carta aqui logo, que já foi, né? Passou da hora pra vocês verem o que tem aí dentro, né? O que eles falam aqui. Vamos lá. Abre sem rasgar. Aqui fala das etapas. Aqui fala das etapas. Aí, galera, aqui vem a etapa 1. Faça login na sua conta do Google AdSense. Se você não tem, você tem que criar com o endereço de e-mail que senha que você usou durante o processo de inscrição. Aí, etapa 2. Clique no índice de roda dentada, que é essa aqui, né? Que é de configurações. Selecione. Aí, a etapa 3, você vai na barra de navegação à esquerda. Clique em informações da conta. Em seguida, em confirmar o endereço. Aí, etapa 4, ela vai pedir pra você insira o pin abaixo e clique em enviar o pin. Aí, automaticamente, já faz. Aí, você tem que aguardar. E isso aqui só vai vir também, galera, depois que tiver pelo menos 10 dólares já juntado lá na sua receita. Gerou 10 dólares, envia a carta. Depois que você enviar a carta, aí tem que juntar os 100 dólares pra você receber o dinheiro da sua receita e dos seus vídeos. Beleza? Só um videozinho mesmo aí de agradecimento a todos, pra não ficar em branco aí essa situação da carta. Todo mundo faz, né? Vamos fazer também. Nada se cria, tudo se copia. Obrigado, gratidão, galera. Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração aí àqueles que assistem nossos canais. Pra quem não entende, isso aqui é o seguinte. Pra quem não entende, né? A maioria do pessoal entende. Essas comerciais que rodam durante os vídeos, no início dos vídeos. Isso aí, se você às vezes não sabe e vai ficar sabendo agora e tiver interesse em ajudar o canal que você está assistindo, seja qual ele for, deixa rodar o comercial. Apesar que tem uns comerciais aí que eu vou falar pra você, comerciais de 10 minutos, de 5 minutos. Aí não dá. Você está indo no canal pra assistir aquele determinado conteúdo e aí você vai ficar vendo o comercial. Não é verdade? Mas pra quem gosta de ver os comerciais, deixa rodar que você está ajudando o canal. Beleza? Forte abraço a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos aí. E é isso aí. A carta do Google Adicenso do Matiaso chegou. Faz mais de um mês agora que eu estou fazendo vídeo. Mas faz parte. Fui, galera. Abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.